Eu não sei o pai de vocês, eu não sei o pai de vocês, mas o meu pai é rasta! Eu não sei o pai de vocês, eu não sei o pai de vocês, mas o meu pai é rasta! Eu não sei o pai de vocês, eu não sei o pai de vocês, mas o meu pai é rasta! Eu não sei o pai de vocês, eu não sei o pai de vocês, mas o meu pai é rasta! O que eu te vejo, faça outra vez, se sente como a gente Eu te vejo, faça outra vez, se sente como a gente Eu te vejo, faça outra vez. 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 Eu te vejo, faça outra vez.